Hum, mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Hum, minha cara pra quê tantos planos? Se quero te amar e te amar, te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brincar no seu rosto Cuida bem! Hum, então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Hum, minha cara pra quê tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brincar no seu rosto Hum, cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Hum, ninguém não vai não 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 Quero que você te engajar Que seja no Japão, Jamaica ou Jalabão No Jaraguá ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro ou caminhando a pé Eu vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No banco sem guitarra elétrica Com violão escrevo esse lamento Pois como molha água a pedra Meu canto encerra o seu esquecimento Não sei por que você insiste em demorar Eu quero que você diga já